Sites institucional ou leading page? Qual é a melhor opção para seu SaaS? Qual opção você deve escolher para seu projeto? Olá, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Aqui é o Davidson. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal e deixa seu like também. Dessa forma você será avisado cada vez que eu posto algo novo aqui no canal. Depois de assistir esse vídeo, deixa aqui nos comentários qual dessas opções você vai utilizar a partir de hoje para o seu projeto. Vamos lá? Antes de começar, você tem que saber que tanto o site institucional quanto o leading page é considerado cartão de visita do seu projeto. É a ponto de entrada, é onde o usuário vai te conhecer, é o primeiro contato que ele vai ter com o seu projeto, com o seu sistema. Por isso, na hora de decidir qual dessas opções você vai escolher, você precisa tomar uma decisão muito importante, tá? Eu vou te ajudar nesse vídeo a tomar essa decisão. O que é site institucional, tá? O site institucional, ele é um central de informação sobre a sua empresa. Nesse site você pode ter informações sobre a empresa, seus produtos, seus serviços, sua equipe e tudo que você fornece. Então, o site institucional, ele tem como objetivo fortalecer a marca da empresa. Você também pode ter um blog e esse blog você vai criar artigos relacionados ao nicho que você trabalha, tá? Com isso, você vai estar criando reconhecimento de marca. Ou seja, imaginando a pessoa pesquisando no Google sobre um assunto relacionado à sua empresa e encontrar o seu blog. Ao entrar no seu blog, você vai estar mostrando autoridade no assunto, você vai estar linkando aquele assunto principal com sua marca. Então, o site institucional, ele é muito importante quando você quer criar reconhecimento de marca, tá? Quando você quer fortalecer a sua marca. É um ambiente que tenha acesso com todas as informações da sua empresa. Pode ser também as suas redes sociais, tá? No próprio site, a pessoa pode entrar no site, clicar para conhecer seu YouTube, para conhecer seu Instagram, seu Facebook e outros, ok? E pode ter dados de contatos também, e-mail, WhatsApp e tudo que está relacionado à empresa em que está centralizado no site institucional. Então, você deve escolher um site institucional quando você quer fortalecer uma marca, quando você quer criar uma presença, tá? Na vida dos seus visitantes, ok? Já que o LeadingPage, ele tem um objetivo diferente. O LeadingPage, ele é focado em um objetivo único. Ou seja, a pessoa que vai entrar no seu site e ser visitante, você tem apenas uma única missão. Então, levar essa pessoa a se tornar um lead ou a se tornar um cliente, tá? Então, o LeadingPage, você não pode ter coisas que distrair a atenção do seu usuário. Então, do começo até o fim, ele tem que focar e fortalecer o objetivo principal, tá? Então, se você quer vender, você quer fazer uma oferta, E essa oferta, quem entra naquele site vai estar ciente de que o produto que você está oferecendo existe, ele vai conhecer o produto através da informação que tem nesse site, e a única coisa que ele pode fazer é comprar ou se tornar lead. Aí você precisa criar um LeadingPage. Para você saber, no seu LeadingPage, não é nem recomendado você colocar as suas redes sociais, porque ele pode tirar a atenção do usuário a clicar no seu Facebook e no seu YouTube, e ele vai ser distraído do objetivo principal do seu site. Então, o site institucional, ele é um central de informação que fornece tudo sobre a sua empresa, tá? E ele é útil para você criar reconhecimento de marca. Já que o LeadingPage, ele tem um único objetivo, é levar esse visitante a se tornar cliente o lead. Eu espero que esse vídeo te ajude a tomar a decisão certa para a sua empresa, e deixa aqui nos comentários qual opção você acha que faz mais sentido para o seu projeto, e qual opção você vai começar por cair em prática a partir de hoje. Beleza? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal e deixa seu like. Eu te vejo numa próxima aula.